Se você está jogando Assassin's Creed Origins pela primeira vez, talvez não saiba, mas na época em que o game foi lançado, outro jogo também foi um sucesso. Final Fantasy XV e ambas as empresas, Ubisoft e Square Enix, fizeram aí em seus jogos um crossover bem legal e que com certeza você vai se interessar. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim e neste vídeo de Assassin's Creed Origins eu vou mostrar como conseguir uma espada, um escudo e uma montaria bem específica para o baiacão que foram concedidos num crossover com Final Fantasy XV. Em resumo, como vocês estão vendo aí no trailer que está passando, tanto o Origins teve gears de Final Fantasy XV como em Final Fantasy XV fizeram um evento de nome Assassin's Creed onde os protagonistas ganhavam trajes da Irmandade e faziam algumas atividades bem específicas dos assassinos. Foi bem legal, tá? No vídeo em questão, como eu falei para vocês, eu quero mostrar como vocês vão conseguir essas peças no Origins, tá? E já deixo avisado também que caso não esteja recebendo as notificações do canal, é sempre importante lembrar isso, né? O nosso Discord e o Telegram já estão disponíveis e os links estão na descrição, beleza? Lá nós avisamos tudo pessoalmente e você não perde nada. Então vamos lá pessoal, aqui eu já estou no game, estou jogando o meu NG+, para poder fazer esse vídeo para vocês e tal. E quando vocês começarem a jogar Assassin's Creed Origins, deem uma olhada no mapa de vocês, tá? No mapa, bem aqui ó, na região Nomo de Sekara, perto da... deixa eu ver, perto das pirâmides? É, abaixo, tá vendo aqui ó, aqui são as pirâmides, é na região de baixo. Deem uma olhada, vê se aparecem para vocês esse símbolo de exclamação aqui ó, de nome Um Presente dos Deuses. É uma missão especial, né? É a missão de crossover, por isso ela tem uma cor diferente de todas as outras missões do game, tá? Eu não sei afirmar, eu estou jogando no NG+, como eu falei, né? Então eu não sei afirmar para vocês, vocês estão começando agora, se logo que o jogo começar ela já vai estar disponível, ou se vocês tiverem avançando, se vai ser necessário, né? Avançar um pouquinho na história. Caso não aparecer de início, conforme você for avançando, vai dando uma olhada no mapa, vê se aparece este símbolo aqui, beleza? Quando aparecer, a missão ainda não vai surgir aqui na aba de missões. Você precisa, de fato, ir até essa localização para dar início, tudo bem? O lugar mais próximo, né? É aqui ó, você pode fazer uma viagem rápida em Memphis e vir caminhando até aqui, que é o que eu estou fazendo agora para estartar a missão, beleza? Então bora lá! É, e agora é isso aí, vamos lá dar uma olhada, ver o que que caiu, meu. Cara, olha aí! Mano, muito legal, vamos lá! É, realmente. É um relógio do sol, beleza? Vocês estão vendo ali os três pontos que estão marcados com faixas mais escuras, né? E ali embaixo também a gente vê o número 15 brilhando de Final Fantasy XV. É, é importante. Vamos lá! Vejam que no mapa já apareceu uma outra localização para a gente. E é ali que a gente vai fazer a brincadeira, né? Com o relógio do sol, para fazer com que seja ativo a tumba que a gente quer entrar. Bom, aqui, se vocês derem uma olhada, é aquele relógio, sacou? E lá no desenho ele está assim, de ponta cabeça. Um detalhe legal é ali em cima. Vamos subir ali? Olha que bacana! Aqui a gente já consegue ver uma referência bem legal ao game, ao Final Fantasy. 15, deixa eu colocar aqui... Aí. Ao Final Fantasy 15. Do nosso lado esquerdo, nós temos o Ardyn. E do nosso lado direito, o protagonista Noctis. Olha que legal! Bacana, né? Então, beleza. Vamos lá, vamos ativar agora o relógio. Para ativar o relógio é o seguinte, pessoal. Vamos lá, deixa eu descer aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar uma... Deixa eu escolher aqui... Um arco que ele seja... Deixa eu ver... Se eu não me engano, é um arco leve. Deixa eu ver, será que é esse aqui? Eu acho que é esse aqui, o arco leve. Deixa eu pegar aqui para testar. Não, não, não. Vem cá. É. Está vendo? Esse arco aqui, que solta várias flechas de uma vez. Escolha ele, porque a gente precisa ser rápido quando o negócio começar a funcionar. Primeira coisa, passe o tempo. Calil, como que eu passo o tempo no game? Quem já joga já está ligado, mas quem não está ligado, eu vou mostrar. É uma habilidade que você tem que ter de nome alvorecer e anoitecer. Está vendo? Você apertando um botão específico no controle, né? Você vai fazer com que o tempo passe no game. Então, eu vou passar o tempo até que esses pilares sejam ativos. Então, vamos lá. Mais uma vez. Pronto. Abriu. Mira. E a mesma coisa no outro. Ativou. Agora, se nós olharmos, está igualzinho àquela imagem que nós vimos lá na tumba, certo? Beleza. Galera, agora é só voltar na tumba, ver uma das cutscenes mais iradas do game. E aí sim, pegar, receber os itens. Saca só. Oh, you doorkeepers que guard your portals, who swallow souls and who goug down the corpses of the dead. Cara, eu vou ter que tirar uma foto disso. Eu preciso tirar uma foto disso. Aqui, galera, está vendo aquele... Tem um corpo ali. Vocês estão vendo? Quem já jogou Final Fantasy XV? Mano, vai surtar com isso aqui. Deixa eu pegar aqui essa foto aqui, que isso aqui vai ficar lindo demais. Isso. Agora, só vou mudar o foco para o bike. Tira de novo. Galera, pelo que dá-se a entender aqui, é o bike o responsável por acordar, por despertar um personagem importantíssimo em Final Fantasy XV, o Arden. Olha que foda, mano. Olha que foda, mano. E estão aqui as nossas recompensas. Olha isso, galera. A espada do próprio protagonista do Noctis e um escudo, caras. Tá aí. Olha só. Galera, na moral, de longe, disparado, na minha opinião, esse é o melhor crossover de Assassins que eu já vi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Acho que não. Aqui é onde o Arden ficou preso. E olha aí. Olha que massa o efeito da espada, mano. E sem contar o escudo também, né? Que é muito belo, cara. Deixa eu... Vamos lá fora. Vai ficar legal de mostrar lá fora. Mas a iluminação da espada é legal mostrar aqui, né? Olha aí. Tá, vamos lá. Olha só, pessoal. A espada e o escudo de Final Fantasy XV, brother. Espetacular. Espetacular. Vamos dar uma olhada nas propriedades deles, né? Então, ó. Lâmina Suprema é o nome da espada. Ela tem atributos de taxa de acerto crítico, regeneração de adrenalina e vida em acerto crítico. O escudo, resistência a dano à distância, taxa de absorção de dano e sangramento em bloqueio. Ou seja, conforme você faz os bloqueios, você vai acabar sangrando o coleguinha, o inimigo. É bem legal. E aí, galera, pra completar isso aqui... Cadê? 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 Tá aqui, ó. Olha isso aí. Quem joga, né, o Final Fantasy XV... Ou, não precisa nem ser necessariamente o XV, né? Já conhece aí os chocobus, certo? Pois é, mano. Uma montaria focada nesse bichinho e disponibilizaram também. Como eu falei no início do vídeo pra vocês. Então, olha aí. Cara, olha que animal isso, brother. É um chocobu, né? Na verdade, é um camelo. Só que esse camelo, ele tem características de um chocobu, né? As penas ali, a cabeça dele é total chocobu. Chocobu, não tem o que falar. Olha isso. E sim, caras. Agora, você tem não só a espada e o escudo, como também uma montaria de Final... Focada, né? Inspirada em Final Fantasy XV, irmão. Curtiu? Velho, na moral, comenta no vídeo se você tá começando a jogar o game, a sua oportunidade de pegar, caso você não saiba, né? O game, ele tá no Game Pass, tá em promoção por R$29,00, se eu não me engano, na PSN. Por R$26,00, eu acho que na Epic. Mano, dá pra todo mundo jogar o melhor Assassin's de todos os tempos. Mano, dá uma olhada e já vá atrás, né? Das suas Gears de Final Fantasy e comenta nesse vídeo, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês, sucesso, até o próximo vídeo. Obrigado por estarem acompanhando. Valeu! Um beijão pra vocês, sucesso, até o próximo vídeo.